Tarde, vim fazer mais um diário de um parlamentar pra que vocês acompanhem de perto tudo que eu venho fazendo durante a semana e dê sugestões, opiniões são importantes pra mim dei uma pausa no dominal da família, sou a campeã, né, claro e aí eu vim falar pra vocês primeiro a gente teve uma reunião CRMV e OAB a gente precisa se unir, né, pra que a gente resolva essa questão do zoológico eu não tô esquecida não, a gente tá providenciando eu oficiei a CRMV pra fazer um relatório das condições pra que a gente tenha mais força ainda e em breve eu vou trazer novidades acerca disso, tá? a gente teve a votação do IPTU, foram 12 horas de debate infelizmente nenhuma emenda proposta passou eu não entendo que ali teve revogação pra mim foi um reajuste, né, 5% mas a inflação não é revogar a gente teve o reajuste, né, então foi esse meu entendimento e eu mostrei, postei tudo que eu falei nesse debate pra que vocês acompanhem votação do ISS também, imposto sobre serviços foi aprovado do jeito que a prefeitura mandou também nenhuma emenda passou então fique atento a isso também tá, a gente teve uma reunião com as cooperativas de taxilotação regularizar é preciso, né, a gente precisa organizá-la e também tem muitas famílias que dependem desse serviço e a gente precisa auxiliar de alguma forma, né e a gente também teve mais uma ação catacaca mais uma ação educativa, primeiro porque educar é a base de tudo né, fomos na 13, a gente foi bem recepcionado por todo mundo paramos os carros, entregamos o papelzinho, né porque lá contém informações pra que o tutor, né, possa recolher a caca porque pode gerar doença pra outros animais, pra própria pessoa né, então é o dono que é o culpado não adianta culpar os animais que não tem culpa de nada são os nossos anjos, né então fomos lá na Malameda das Árvores muitas pessoas me chamaram pra aquele local e foi show de bola, mas uma ação educativa eu vou estar postando durante a semana, prestando conta com vocês tá, então acompanhem tem muita coisa boa vindo por aí tem uma ação imperdível pras ONGs a gente vai lançar amanhã, segunda-feira vai lançar, né, essa ação e vocês vão acompanhar e vão gostar então fiquem juntos que a gente vai chegar longe, obrigada